Lembranças de um dedão sangrando Porque acabou de perder o tampão Tentando marcar, mas o gol e as traves Era um chinelo Atravessado com prego Porque a correia quebrou, mas o solado tá novinho Pega, pega, mãe da rua e pipa Mano, pipa Piperada, ora, aliás, pipa Era o apelido do meu parça Nossa infância não podia ter sido melhor Era pega, pega, bolinha de gude, pião Esquibunda, descendo morro de barro Com a garrafa debaixo da buda E depois você tá ligado, né, parça? Era pipa, mano, pipa Piperada, ora, aliás, pipa Era o apelido do meu parça Nós eramos moleque criativo Pensando, os moleque criativo Era nós, era pique Uma vocação pra arquitetura, tá ligado? Era prego, martelo e lona preta Pronto, se ergueu mais um barraco na invasão Preto, igual a cor da nossa pele Preto, igual o lugar onde nós morava Preto, como diria minha velha Igual a nossa situação Mas depois você tá ligado, né, parça? Era pipa e mano, pipa Piperada, ora, aliás, pipa Era o apelido do meu parça Mas em 2016 as ideias mudaram E a lembrança agora é de um corpo sangrando no chão Porque acabou de perder sua vida Tentando marcar mais o gol e as traves Era o tênis de um playboy novinho Mano, quem dera ele conseguisse marcar esse gol Mas o playboy saiu mais rápido da cena Os PM chegaram e o pipa Subiu O que é 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 o que Obrigado.